Já tô por São Paulo, vocês acreditam? Cheguei logo cedo, já fui pra uma reunião E aí, que eu vim pra um evento da Forbes amanhã Da revista Forbes, um evento bem seleto Fiquei muito honrado desse convidado Eu vou apresentar um Teleton também Um SBT, uma parte do Teleton, assistam E agora eu vou pra um jantar ali com... Vou pro jantar com uma... Uma pivete aí que eu tô paquerando Uma pivete aí que eu tô paquerando Eu vim jantar Meu Deus, gente, olha Aquele destaque da nem vontade de falar, né Ju? É, não preciso Já fofocou tanto aqui, tô tomando um drinkzinho Pois é, e tá bebendo, viu? E nem bebia, tá cheirinho E no lugar que a gente viu da última vez aqui Na mesma pradeirinha Como é que cê tá, minha gostosa? Eu tô bem, amor Tá bem, tudo certo Um bom demais, viu? Cê sabe, né? Meu Deus Hum, eu da mãe Gente, toda vez que a gente vem pra cá A gente é os últimos a sair, ó Fechamos de novo o restaurante Diga aí Diga, Ju Eu tô nem bebendo Eu tô nem bebendo Eu tô nem bebendo Toda vez a mesma coisa, velho O povo tem que expulsar a gente Tanto que a gente fofoca Diga Olha aí meu date, tá? De novo De novo Meu date de hoje Tá querido Só eu bebi, né? Só, porque eu já bebi de mais de final de semana Tô toda roxa, agora Ju, você vai me levar pra conhecer a dona Fátima, hein? Meu amor Não quero, não É sério Deixa eu não Vou botar ela pra morar com você Não, deixa eu conhecer, de verdade Leve pra você Vá, eu vou mesmo Hum Hum Pode apertar É da mãe Tämä É o próximo T dialeiro Téée Téée T T T T T T E aí